Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui E dessa vez, família, estamos aqui, ó, jogando CS2 em Full HD e com tudo no máximo Vamos ver como é que o jogo fica, rapaziada Vou ter que, olha, coloquei o vídeo em Full HD, rapaziada E coloquei todas as configurações do jogo no alto, entendeu? Então vamos testar pra ver como é que o jogo fica com dois pés na porta, daquele jeitão E antes de começar esse vídeo, rapaziada, pra quem não sabe Eu joguei CSGO profissionalmente, joguei a liga profissional mesmo do CSGO E com isso eu gerei um conjunto de conteúdo pra poder ensinar a galera a evoluir no CS De maneira correta, família, fechou? Então eu faço uma mentoria pra ajudar vocês a evoluir corretamente E abrir o olho de vocês com dois pés na porta, fechou, rapaziada? Quem tiver interessado na mentoria, rapaziada, pode me chamar lá no Instagram O Instagram está aparecendo na tela de vocês aí, fechou, família? Corre lá, me chama lá pra gente conversar sobre valores E eu posso garantir uma coisa, a mentoria é um valor bem acessível e tudo Pra todo mundo chegar com dois pés na porta, fechou? E, rapaziada, é o seguinte, cara, não se esquece de deixar o like do vídeo Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos, fechou? Então, bora pro vídeo, jogando CS em Full HD, família, com tudo no máximo O cara já mandou logo aqui, vai Que isso, gente Vamos lá, tropa Vamos tocar um tirão honesto Cara, Full HD fica muito bonito o jogo, cara Mas eu acho, Full HD foi no máximo, fica muito bonito Mas, na minha opinião, cara, fica injogável Eu não gosto muito, não O jogo não é feito só de beleza Nem só de beleza vive um homem Caraca, meu filho O cara tomou-lhe o porradão seco Vamos plantar essa bomba aqui Ó, dois na varanda lá, hein, rapaziada Ai, eu vou chegar Se não matar, eu chego Se não matar, eu chego Ele vai morrer, tá? Dois na varanda Que isso, gente? Tá comendo esboca, hein, Roberto? Cadeira Cê tá doido? Cê tá batendo bem das ideias, não, meu filho? Acho que ele não tá, não, hein, rapaziada Full HD é bom, mano Full HD é bom Rapaziada, é o seguinte, cara Pra quem não sabe Eu vou começar a fazer uns vlogzinhos cabulhosos pra vocês aí Então se inscreve lá no canal de vlogs, rapaziada Vamos ajudar o canal a crescer também Por que eu tô fazendo essa bug no fundo, cara? Nem vai cegar Isso, gente Tá folgado, hein, irmão Ó, tá folgado Fica ligeiro aqui pra ter o chá do meio Para que o meu PC tá chorando Botando tudo no full Hum, achou Vamos Vamos partir pra cima Ih, bagou o meio Fizeram muita bomba, mas não rusharam Ué, fizeram bomba pra caramba E não rushou, Zé? Que que tá rolando aí? Ô, ô, vem pro pagode, meu filho Aqui não é show de rock, não Que é pagode Ah, qual é, mano O cara chamou minha atenção Pega tudo que eu vou entrar Pega tudo que eu vou abrir e vou dar Uh, dois fundo, dois fundo Pagodezinho desagradável Pô, mano O cara tava feita Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tem os dois Tá os dois, não Não, tá não Ih, tá no CT aqui, Zé Porta O cara só comeu sozinho Cara, jogar em fogada é ruim demais Não, sério mesmo Baga fundo pra mim, baga fundo Quando eu pedir Não, faz bomba mesmo Enfia a bomba no toba aí, ó Caralho, cara Faz muita Pô, deu pra essa Opa, hein, viado Tô perdido Vai dropar, não Vou cortar o rotecho aqui Deve ter um no bomb só Mano, esse moleque é bom, viado Tipo assim, ele sai correndo Que nem um perdido Ele corre muito perdido Com a mira dele e mata Eu não sei como Sério mesmo Esse jogo tá possibilitando isso Coisa que acontece só no Valorant A galera não Não vem cravada E mata Nossa, vou fazer um flopzer aqui Rapaziada Vambora Fica ligeiro O cara pode comer base aqui Os cara é maluco Cara, é muito ruim jogar em Full HD, mano Eu não acerto o tiro Tá escuro aí Que desagradável, Master Para saber, vai Vou bagar na esquerda Ruxa olhando pra direita Ruxa olhando pra direita Olha o escuro baixo pra nós aí Ô roxo Vai ter escuro Cara, pô Vai faltar o time ruxar E oi rapaziada É por isso que o pessoal Não consegue chegar longe no jogo O combinado foi um rush B Só foi eu e o moleque Todo mundo parou Isso é uma coisa que eu ensino na mentoria, tá? Como você perder essas manias Então rapaz Quer evoluir no jogo, cara? Bola com dois pétalos na porta da mentoria lá Pra gente ensinar como é que joga o SESH de verdade Reta W junto, galera A Cal foi rush B Ninguém rush Só foi eu e o... E o Blash aí, mano Não tenha medo de morrer, não, cara Abre da trade Era só olhar escuro baixo Não era pra ir escuro baixo Pulou varanda aí, mano O que? Mano, o cara pula Ô, mano Só tem maluco no SESH, cara Nossa, ele coloca... Ele vai pular tapete do fogo, mano Não é maluco Esse cara aí não teme nenhum diabo Banga vários fundos aí Ô, Blash Só passa pro azul só Vai pulando de faca na mão mesmo Banga todos aí, família Joga bug no chão, Blash Vai estourar o fundo aqui, família Bangas atrasadas e vem somando Vira aí, vira aí, Blash Tô que morro Tô que morro Faltou as Blash até azada Tem que baitar, rapaziada Se eu fizer entra aqui eu vou perder Estão de eco Porque ele... Ah, mano Joga a varada aqui A tela Joga, joga a M4 fora e pega a K lá Pros caras não pegarem a arma Rampa, rampa Joga por cima do muro Boa Ajuda o cara lá, ajuda o cara lá, ajuda o cara lá Ajuda o cara no meio, beitando Cara, eu tô ficando bolado com esse Master já, cara Dá pra nar, se é um cara mais beita que ele Ô Master, toma vergonha na sua cara e para de ser ruim Ajuda seu time Todos ato o round, o moleque tá escondido Ele espera o parceiro morrer pra abrir Que moleque covarde Corno Ah, calma, né Eu ia acertar essa budega desse smoke aqui, ó Agora foi, né Ô, na moral, rapaziada Eu nunca mais vou jogar em FHD na minha vida Olha, mano Tá tendo uma bugzinha no fundo aqui pra nós Ó, olha que jogo porco, velho Ah, mano Ele movimenta da forma mais errada que tem do jogo E dá uma tap Jogo porco Virou valorante esse lixo Tá explicado Jogar sozinho, ó Eu tô puto Não, não fala comigo, não É, vídeo do Heave É o vídeo Wave Vídeo Wave e fechei ele Olha lá, olha lá Olha a pamonha Olha a pamonha Vontade de xingar Eu vou chamar a mãe dele aqui, mano Vou chamar a mãe dele pra ter uma conversa com ela Olha, seu filho tá muito disciplinado no jogo Tá rolando o maior pagodão no fundo Que rolo? Fica ligeiro pra ter um cara lurkeando O terceiro cara não tá jogando Carro, carro, carro Passou bomba agora Ah, é isso? Tem que ter mim Recuara, recuara Recuara o fundo Vai varando aí Vamos varando aí Você é maior de laranja Vamos no chute Caraca, mano Tá pegando não, viado Aleluia Meu Deus, que pinadeira feia Eu sou ruim demais Pode deixar Vamos varando de roqueiro Agora Tá um feliz com que ele é invertido, mano Eu vou tirou, ó Vai nada, vai nada Boa, mano Barando de fundo, hein Eu vou tirou Ah, na rampa Acosta a varanda Acosta a varanda No, viado Vai varanda Vai varanda Isso aqui tá difícil, não? Três varanda Que isso, cara? Muita mira Avança, roxa Nilba Que isso, cara? Todo mundo tá mirudo Na moral, essa resolução Não dá pra ver o cara, não, viado O cara fica pequenininho Parando ainda Caralho, o cara é bom, viado Olha Não dá pra ver Está pegando, não Não dá pra ver É N Fernand hei Bung-maker 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 Resolução ruim cara Bung-maker Resolução Nicki O rolé rapaziada, mecânica realmente está ajudando a galera mas nem tanto mano, não adianta nada Mecânica não faz milagre também não Primeiramente Né pinевидita Fui, 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 Fui.